Salve pessoal, beleza? Olha, eu vou mostrar pra vocês Quem lembra do nosso tronquinho aqui, ó Olha como ele tá E agora eu vou dar uma diferenciada Acabei de achar na rua ali, ó Um monte de musgo de calçada Beleza? E vou mostrar pra vocês aí, ó Que só tem criatividade, dá pra fazer um enfeitezinho bonito É, pessoal, o que eu faço é isso aqui, ó Tirou o musgo da Da terra, do chão Tá vendo? E vou só adicionar isso aqui O único problema do musgo é que você deixa bem úmida a terra Então tem que todo dia arregar Como eu tô na barbearia, eu pego o borrifador E todo dia eu vou borrifar ele Vou borrifar a água aqui nele Ele ajuda a reter a umidade E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Olha a diferença. Agora é só ir regando ele e deixar crescer mais. Esses que eu falei que eu cortei, pode ir colocando no meio, em qualquer lugarzinho por aqui, assim que ele enraiza fácil. O jeito que ele tá aqui, ó, eu vou só juntar e colocar aqui. A própria umidade da terra aqui do tronco vai fazer ele começar a brotar. Agora eu vou limpar aqui e já mostro pra vocês. É, pessoal. E assim ficou o nosso tronco agora. Um aspecto mais natural de envelhecido. Agora é só esperar ele crescer. Vou pegar meu borrifadorzinho aqui. O músculo vem ficar com a terra sempre úmida. Beleza? E é isso aí. Vou passar um paninho pra secar aqui e só deixar.